É bom ver o senhor, professor. Digo o mesmo, esperava te encontrar hoje, antes de você se concentrar nos estudos. É impressão minha ou você evitou a todo custo as perguntas da professora Weasley sobre a nossa chegada? Eu fiz o meu melhor, mas eu tenho certeza de que ela suspeita que não estamos sendo totalmente francos. Sim, bem, a professora Weasley é uma bruxa brilhante e astuta. Você fez bem em não contar os detalhes por enquanto. Ainda não sabemos aonde esse caminho vai nos levar. Talvez ela exija do seu tempo mais flexibilidade do que ela gostaria. E ela pode se sentir obrigada a compartilhar detalhes com o diretor que deveria ficar entre nós. Entendi, professor. Ótimo. Agora, por mais competente que seja, acredito que a sua habilidade exige um treinamento adequado. Felizmente, você tem um excelente time de bruxas e bruxos para te guiar. Falando em guias, e para que a professora Weasley não me repreenda novamente, que tal eu mostrar o belo encantamento que incluímos no mapa do guia de campo? Abra e dê uma olhada. 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 O mapa foi encantado para te guiar melhor. Isso vai ser muito útil mesmo. Agradeço. Parece que você terá um dia cheio com aulas e uma viagem a Rocksmeade para fazer compras, incluindo a sua varinha. Você vai gostar do Sr. Olivaras. Ele é um excelente artesão e um bom amigo. Entrarei em contato quando tiver mais informações sobre o nosso relicário misterioso. Por enquanto, seu foco são as aulas. Seus nomes dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. E aí, seus nomes dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. E aí, seus nomes dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. Hoje, seus nomes dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. E aí, seus nomes dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. Revele-o! E aí, seus nomes dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. Revele-o! E aí 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 Tenho outro que estou para mim, mas vou lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquela jovenzinha virou professora. Será que ela já foi mordida pelo próprio gerânio dentado? A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS COMEÇAR PELO FEITIÇO BÁSICO VAMOS COMEÇAR PELO FEITIÇO BÁSICO VIL COMO O BONECO DESVIOU O FEITIÇO? Dessa vez LANCE LEVIOSO PRIMEIRO E DEPOIS O FEITIÇO BÁSICO LEMBRE-SE UM OPONENTE PEGO DE SURPRESA SE TORNA FRACO COMO O SENHOR PRIWOOD ME AJU... O SEMONSTRAR Proteco! Leviosa! Bom, agora... Muito bem. Muito bem. Mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Duelistas em suas marcas. Hora das boas-vindas de Hogwarts. Bom, eu quero um duelo justo. Usando apenas Levioso, Feitiço Básico e Proteco. Podem começar. Levioso! Não pode ser que o primeiro duelo... Digamos que eu aprenda... Quem me dera todo mundo se dedicar assim? Tchau! 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 Leviosa! O quanto seu oponente vai estar ali? Observe os sinais do oponente para atacar ou se defender. Nada mal para quem está começando. Você não deixa barato. Hum! Eu te desafiei e você provou que é capaz. Pontos para a Lufa-Lufa. Agradeço, Professora Hackett. Fiquei feliz por poder praticar. Se for parecido com o que vi hoje, podemos esperar grandes conquistas suas. Eu exijo que meus alunos sejam excelentes. São capazes de conseguir. E vão fazer isso. Duelar na aula é uma coisa. Mas enfrentar bruxos das trevas ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindelow's. Entendi, Professora. Sugiro que pratique sempre que puder. Talvez o Sr. Salo possa te dar algumas ideias para isso. E, mais uma vez, parabéns. Logo trarei mais tarefas para você. Muito bem. Chega de espetáculo por hoje. Odiaria encarar a Professora Hackett num duelo. Ah, não gosto muito de duelos. Prefiro atividades mais amigáveis. Sempre achei que Levioso fosse para iniciantes. Mudei de ideia. Você duelou com o Sebastian. Ele é um grande duelista. Parabéns. Doisias. Doisias. Já se divertiu. Doisiasyy. Doisias depois de entrar na situação. Doisias. Doisias. Doisias ou doisias. Se souber os suitiços certos, os bruxos das trevas é que vão temer você, não o contrário. Bom trabalho. Foi divertido. Foi um duelo e tanto. Todo mundo vai falar sobre isso. Com certeza foi um bom treino. Treino? Não parece que você precisa de mais treino. A propósito, me chamo Sebastian Salo. Não imaginei que você seria tão hábil com a varinha. Talvez não tenha sido o seu primeiro duelo. Na verdade, foi. Talvez eu leve jeito pra isso. Disfarce se quiser, mas você não me engana. Magia exige intenção e talento. Sabe, eu acho que você vai gostar de um certo clube de duelos exclusivo e não autorizado. Exclusivo e não autorizado? Conte comigo. Excelente. Eu estava certo sobre você. Se quiser aproveitar ao máximo o seu tempo em Hogwarts, vai precisar quebrar as regras de vez em quando. Seja participando de um clube de duelos secreto, entrando às escondidas na sessão reservada da biblioteca. Precisa ser muito sagaz pra que não peguem você. Agradeço, Sebastian. Vou ter isso em mente. Ótimo. Foi um prazer. Tenho certeza de que nos veremos em breve. Talvez em algum lugar não autorizado. Veremos se o seu desempenho hoje foi pura sorte ou habilidade. Procure o Lucan Brettleby perto da entrada da Torre do Relógio, caso se interesse. Até a próxima. Tchau. 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 Revealho. Tchau. Às vezes o professor Ronen fala tanto que esquece de terminar a aula. Aqui, atrás de você, tem um assento livre aqui. Agradeço. Olá, sou a Nath. Então é você quem chegou agora? Já conheceu o professor Ronen? Vamos começar? Boas-vindas ao quinto ano de feitiços. Agora este será um ano importantíssimo nos seus estudos na arte da feitiçaria. Mas eu estou confiante de que nós teremos a paixão e o rigor necessários para enfrentar esse desafio. Certo. Agora, pessoal, abram seus livros na página 517, por favor. Mas antes de começarmos, alguém saberia dizer qual é a diferença entre o encantamento do feitiço de mudança de cor e o de crescimento? Alguém sabe? Alguém? A hora de estudar já passou, pessoal. Eu acho que o verão mexeu mesmo com a cabeça de vocês. Parece até que passaram as férias inteiras praticando Obliviate uns nos outros. Será que lembram como se lança um simples feitiço convocatório? Hum? Hum... Bom... Parece que precisamos de uma revisão. Todos vocês formem duplas e fiquem em lados opostos da sala de aula. Vamos agora fazer bom uso desses livros como objetos inertes como vocês acreditam e vocês vão revisar arrancando-os das mãos uns dos outros. Apenas um livro será necessário por dupla, senhorita Dale. Obrigado. Assuma seu lugar agora. ơ.. ak hydrogen n Akiel Nada mal Você aprende rápido?... Veja um grande potencial, mas lembre-se. Potencial não é nada sem prática. Continue assim e talvez consiga se equiparar a senhorita Onai. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Bom, como aprenderam bem os conceitos básicos e já que o dia está tão belo e adorável, em fazermos uma pequena excursão. Sair para um pouco de ar fresco. Sigam-me! Sair para um pouco de ar fresco. Feitiço Convocatório à Prova, não é? Então, que tal começarmos pela novidade, hein? Basicamente, você deve lançar a Akio em uma das esferas e cessar o feitiço no último instante possível. Bom, pense nisso como se fosse... Akio! Se quiser. Muito bom! É isso! Que controle excelente! Muito bom! Pontos para a Lufa-Lufa! Mas sem jogar sem uma competição amistosa, certamente não tem graça nenhuma. Senhorita Onai, você se importaria de apresentar um desafio aqui para nós? Suba aqui. Você será a cor azul mais uma vez, e Senhorita Onai será a vermelha. Entendido? Sim, senhor. Vamos lá! Agora sim! Dá aqui! Esplêndido! Vê também! Isso! 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 Não se preocupe! Akio! Continue tentando. Que tal deixarmos isso mais interessante, hein? Acho que esse jogo já tá pra lá de interessante. Nem fale. Chega de conversa. Agora foco. Vocês vão precisar. Essa rodada decide tudo. Vamos lá! É assim que se faz. Akio! Será que assim... Será que assim... Isso! Alisson! Alisson! Aqui. Brilhante. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Por hoje é só. Juntem seus pertences antes de sair. Foi um bom jogo. Tenho que admitir. Acho que subestimei você. Levei semanas pra dominar Araki. Levei semanas até acertar algo quando fui transferida pra cá. Prometo que vai ficar mais fácil. Que bom ouvir isso. É muita informação de uma vez só. Sem dúvidas. Lembro como me senti quando cheguei. Fui transferida pra cá de Ouagadou antes do quarto ano. Minha mãe foi convidada a lecionar adivinhação aqui. Quando me dei conta, tínhamos saído de Uganda e já estávamos a meio caminho de uma escola nova em um país novo. O Ouagadou é muito maior do que Hogwarts? A escola de magia de Ouagadou é a maior do mundo. Então sim, é maior do que Hogwarts. Mas isso nunca me intimidou ou me deixou sobrecarregada. Sempre me senti em casa. O Ouagadou é um castelo como Hogwarts? Ela fica nas montanhas da lua. Não é bem um castelo e sim um belo edifício esculpido nas montanhas. Lembro da primeira vez que a vi. A névoa estava tão espessa que eu mal conseguia enxergar. Mas aos poucos foi se materializando na minha frente uma escola enorme que parecia fluto. Essa pergunta pode parecer estranha, mas a magia de lá é igual a daqui? Hum... De modo geral, sim. Mas precisei aprender a usar uma varinha quando cheguei aqui. Isso é bem incomum em Ouagadou. Você consegue lançar feitiços sem uma varinha? Ah, sim. Acho a magia sem varinha muito mais intuitiva. Além de ser bastante conveniente quando não temos uma varinha em mãos. Mas admito que usar uma varinha tem o seu charme. Deixa tudo mais teatral. É bom saber mais sobre outra escola de magia. Obrigada por perguntar. Sinto falta de Ouagadou, mas estou feliz de estar em Hogwarts. Ah, parece que o Professor Honin quer falar com você. Melhor não demorar muito. Até a próxima. Claro que você pode usar Acu em humanos. Se assim você deseja. Bom, na verdade você estaria usando nas roupas, Sebastian. Depois que meu irmão aprendeu o feitiço convocatório, era Acu pra lá, Acu pra cá. Os talheres voavam pra todos os lados. Era um perigo. Queria falar comigo, Professor? Sim. A primeira aula de feitiços atendeu às suas expectativas. Bom, uma competição ao ar livre não é uma lição que eu esperava do Senhor. Qual é a graça de acontecer o esperado? Você se saiu bem ao superar uma aluna como a Senhorita Onai. Agradeço, Professor. Eu gostei da disputa. A Senhorita Onai é uma exímia competidora, mas acho que ela tem andado um pouco distraída. Pois bem, a Professora Weasley pediu para que os professores te ensinassem fora das aulas tradicionais. Falarei com você em breve sobre uma tarefa especial... O Professor Honen me lembra o meu avô. Um homem muito hábil, mas meio sem juízo. Revele-o! Revele-o! Olá! Você que entrou agora na turma, não é? Revele-o! Tchau, tchau. 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 Tchau.